Olá, boa tarde a todos, vocês devem estar se preocupados aí, André não está postando mais vídeos, já disse, eu estou preparando meu delay e muitas coisas, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para comunicar que mais uma vez, infelizmente, parece que tem um servo de satanás, não tem como chamar de outra maneira, não posso chamar de desocupado não, que clonou mais uma vez o meu canal, quero mostrar para vocês aqui, e eu quero avisar que tomem cuidado, tá? Eu troquei o fundo da imagem, troquei minha capa, ele está fazendo a mesma coisa de novo, infelizmente, eu entendo que o culpado de uma certa forma é o YouTube, porque se eu sou uma pessoa registrada, se ele estou recebendo monetização pelos meus vídeos, ele não deveria permitir que outra pessoa criasse, nem eu mesmo criasse uma cópia do meu canal, sem que com isso tivesse alguma constatação do porquê, ok? Vou mostrar para vocês aqui, então eu estou para alertar vocês aqui o perigo, tá ok? Eu estou aqui dentro, vocês estão vendo aqui, vocês estão dentro dos comentários aqui, classificado como spam, tá? Esse ordinário aqui, ó, criou novamente um outro canal e está respondendo aqui, ó, tentando responder ao Jefferson Correia, aqui ó, a Dinorah, Dinorah Terezinha, cuidado Dinorah, tá? Ao Roberto Neto, olha aqui, ó, ao Webert Games, ó, Família Lima, Legi, é, é, Iguão, Marques, olha aqui, olha aqui o tanto que passou aqui, ó, que ele está aqui, deixa eu até dar um reset novamente, ele está fazendo agora, que entrou agora isso, estava aqui pesquisando, deixa eu ver se tem mais, ó, já retirou um aqui, estava 12, agora tem 13, né? Ou ele percebeu e começou a tirar, olha aqui, ó, até embaixo, olha aqui, olha assim, aqui ó, a bronca nas, aqui, a bronca, cadê? A bronca são, as quê? As buchas novas, ah, tá, do ventilador, as buchas novas, ah, tudo igual isso, olha só ele respondendo aqui, ó, o Valdinei, Valdinei Oliveira, você tem razão, é, na sua colocação, ele botou, ah, deixe seu like, se inscreva no canal, aí, aí, a pessoa clica aqui, olha só, ó, tudo aqui, botou, deixe seu like, inscreva no canal, aqui, ele já foi classificado como spam, por algum motivo, ele pegou, aqui, já tinha, nos comentários, já três, aqui, ó, ao colega aqui, o Xará, Anderson Marques, tá? Ele é que estava te chamando para escrever no canal, ok? Gente, como é que você vai saber, prestem atenção, os inscritos do meu canal, André, como é que eu vou saber quem é o cara? É muito simples, já separei aqui para que vocês verem, esse aqui é o canal antigo que ele fez, olha aqui que ele pegou, olha a minha foto, eu troquei o fundo da foto, ele trocou, aqui em cima não está escrito mais de 80 mil inscritos, e tem dois inscritos, olha o novo que ele criou aqui, ó, quantos inscritos? Eu quero que vocês vejam aqui, ó, zero, zero de inscritos, ele copiou, mesmo lá, mais de 80 mil inscritos, por favor, verifiquem isso, tá? O meu está escrito mais de 80 mil inscritos e a cada vez que eu ultrapassar a casa de 90 mil inscritos, eu vou botar, e ele vai ficar trocando, mas observe que está zero de inscritos, infelizmente, e ele já trocou, prestem atenção aqui, ó, ele trocou, aqui, ó, esse aqui era o antigo que eu usava, eu botei um fundo de praia, o sem vergonha aqui, ó, já trocou de novo, agora, a culpa que eu classifico isso não é dele, é o YouTube, que não deveria permitir que outros, eles mudam as diretrizes, mudam tudo para melhorar o lado deles, o YouTube, mas, infelizmente, eles não mudam para nos beneficiar, isso eles não mudam, né, vou até ver se, de alguma maneira, se cada um dos canais fosse lá reclamar com o YouTube, isso eles tinham que trocar, eles não trocam, infelizmente, aí é onde a gente observa que o YouTube pode fazer assim com você, ó, eles deixam fazer isso, aí pode ser assim, ó, infelizmente, tá? Essa é a tristeza do YouTube, ok? Infelizmente, tá aqui, então, tô mostrando para vocês aqui, tá vendo? Esse aqui é o meu mesmo, aqui, eu botei 80 mil inscritos, você vê aqui, ó, meio retrô, 81.308 inscritos, vai só subir, agora você entra no canal dele aqui, ó, zero, ele pedindo para a pessoa se inscrever, ó lá, dois inscritos, zero, tá ok? Então, estejam atentos a isso, tá, vamos voltar para cá, ó, o meu xará aí, André Marques, tá, eu estava procurando aqui onde foi que ele andou postando, quer ver? Deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver aqui se foi eu mesmo ou já foi ele? Deixa eu abrir aqui, ó, esse aqui já foi eu mesmo, ok, já nem sei, tá vendo? Então, porque ele está usando a 9 horas atrás, ele está usando outras coisas, 9 horas atrás, 9 horas atrás, claro, deixa eu ver aqui, 9 horas atrás, ele vai ficar procurando, deixa eu ver se tem mais alguns para baixo que ele possa ter respondido, um dia atrás, não, então ele respondeu só aqui, então, principalmente aí tem um colega, tá? O colega, aí, o meu xará, André Marques, tome o cuidado, e cuidado, gente, porque olha só o que ele fez, presta atenção, ó, esse é o canal novo dele, vamos ver aqui, ó, o canal antigo que ele criou, deixa eu fechar o meu aqui, o canal antigo que ele criou, ele ainda botou aqui, ó, os mesmos canais aqui que eu botei aqui, ó, nos canais em destaque, ó, isso foi ele que colocou, ó, ele que colocou os canais em destaque, tudo direitinho, ele colocou aqui o Alex Angelo, apartamento 301, o Puxador de Fibra, o Esperança na Palavra, o Evangelista Francisco, Atalaias do Apocalipse, o Dia a Dia com o Bajá, só que esse novo ele não colocou nada ainda, deixa eu dar um, ó, deixa eu dar um, ó, graças a Deus, até agora ninguém se inscreveu, acho que o pessoal percebeu, ó lá, e tá aqui, ó, inscrito, ó só, inscreveu-se em 16 de janeiro, ou seja, ele tá, ele acabou de criar isso aqui e já colocou, vamos ver aqui, é aqui, ó, já colocou já 3 vídeos aqui que eu terei que denunciar, o YouTube, ó, já tem 3 vídeos aqui que ele colocou, ok? Então vocês estejam atentos, deixa eu passar pra cá, então vocês, por favor, estejam atentos em verificar se lá consta como, veja o número de inscritos que está montando lá e veja se realmente ele tem esse inscrito, não tem? Não sei se vai denunciar, engraçado, olha só que absurdo do Facebook, eu li um comentário no próprio Facebook, do próprio Facebook, perdão, tá? do próprio YouTube lá dizendo, não peçam as pessoas pra que denuncie o canal, como não? Então o YouTube quer que o cara, por quê? Ele ganha, o YouTube vai ganhar, esse cara daqui não vai ganhar nada, ele não vai botar a conta dele, não vai ganhar um único centavo, entendeu? Mas, e eu não saio nenhuma coisa dizendo assim, ó, que tá violando direitos autorais de alguém que eu que tô ganhando, absolutamente nada disso, ok? Então gente, tá aí essa denúncia de mais uma vez, esse servo de satanás aqui, que eu não tenho como chamar essa outra pessoa, clonou, criou mais uma vez um canal aqui e tá botando as mesmas capas, ok? Tomem cuidado, verifiquem se ele andar, se alguém com a minha cara aqui, ó, ficar trocando, botando outra, tá? Botando certas perguntas, antes de você responder, clique pra ver se realmente sou eu, tá ok? A gente vê que isso é uma perseguição pessoal, tá? Eu posso garantir pra vocês, isso é coisa de servo de satanás, é porque eu sou evangélico, tá? Não é porque, você não vê isso acontecendo com os outros canais, tá? A não ser quando ele vê esse vídeo, ele vai fazer com outro pra disfarçar, você não vê ele fazendo isso com outros canais, raramente você vê que ele clonou meu canal ao ponto que ele fez, a gente vê que isso é perigosíssimo, né? Infelizmente o YouTube não toma uma única providência, vou tentar ver se eu reclamo com algum buraco do YouTube, não sei aonde, né? Mas infelizmente, já sei por padrão que o YouTube não toma a menor providência, acho muito triste isso, por isso que é bom quando a gente tem uma outra oportunidade, que venha uma concorrência, concorrência mais séria, tá? Que nos dê certas garantias, isso é muito importante. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe a todos.